RH estratégico de A a Z e Kanban é o tema da letra K. Então vem comigo entender como utilizar o Kanban de forma estratégica no RH. Você sabe o que significa Kanban? Kanban vem do japonês e significa quadro. É uma ferramenta que hoje em dia está muito associada às metodologias ágeis também, mas que pode ser usada para qualquer pessoa. Eu mesma já utilizei em casa com meu filho para a gente organizar as atividades dele. E nada mais é do que um quadro, uma gestão à vista, uma ferramenta que te ajuda a entender e organizar um pouquinho as demandas, priorizá-las. O Kanban clássico, a forma de estruturar esse Kanban, ele tem três grandes divisões, três colunas, a gente pode dizer assim. Então tem ali um backlog de coisas a fazer, que pode ter justamente esse nome, a fazer, tem o fazendo, a coluna do meio, que é aquilo que está em andamento. E eu já vou te mostrar, te explicar um pouquinho aqui como que funciona esse quadro, como que você vai usá-lo de fato na dinâmica aí do dia a dia. E uma terceira coluna que é feito. Então se a gente pensar nesse processo padrão aí, o mais clássico, esse quadro mais clássico do Kanban, com três colunas, a fazer, fazendo e feito, a gente já consegue saber que é um quadro que dá um status. Ele dá visibilidade do que precisa ser feito, qual é o status de cada uma dessas tarefas ou atividades, e também ele nos mostra aí quando a nossa atividade, nosso trabalho está concluído. O que a gente vai fazer com a coluna ali, a primeira coluna, a coluna do A Fazer do Kanban? Você pode, por exemplo, estar desde um projeto, então listar as etapas, as atividades que precisam ser feitas em determinado projeto, ou podem ser suas atividades de dia a dia, suas atividades rotineiras também, por que não? Então você vai listar, vai colocar em cada card, em cada cartão, me fugiu aqui a palavra, em cada cartão do quadro, uma atividade específica. A gente nunca coloca duas atividades num único cartão, então você vai priorizar, né? E aqui, idealmente, se for um Kanban, um quadro físico, ou seja, um Kanban na parede, por exemplo, ou mesmo uma lousa, você vai colocar um post-it e colar, né? De uma forma que seja fácil você manuseá-lo. Por quê? A gente pode aproveitar essa coluna do A Fazer para priorizar ações. Quais são as ações mais importantes? Aquelas que precisam ser feitas primeiro, ou mesmo uma linha, né? O que precisa acontecer antes para depois você puxar uma outra atividade. Então você usa essa coluna de A Fazer com cartões ou post-its, com uma atividade em cada uma. Você pode colar e mover esse post-it de lugar à medida que alguma coisa mude na sua circunstância, no projeto, e o que não era prioridade, vire prioridade. Então você só cola aquele cartão para cima. E aí, o fundamental, se você estiver usando um Kanban, por exemplo, para um time, é que cada pessoa seja responsável por um card. Que a gente não tenha o mesmo card para diferentes pessoas. A gente pode até, se for o caso, né? Talvez menos comum, mas se for o caso, de duas pessoas estarem fazendo a mesma atividade, pode usar dois cartões diferentes, ou com cores diferentes, né? Ou o nome ali de quem está fazendo, para a gente conseguir ter visibilidade da evolução. Então a gente tem a lista do que precisa ser feito. A partir do momento que eu comecei a fazer, eu coloco na coluna do meio. Idealmente, numa metodologia ágil, se você estiver usando o Kanban nesse contexto de agilidade, você só deveria puxar um outro card da coluna fazer para fazendo, quando você concluísse aquele primeiro. Ou seja, a gente começa, né? Pega as coisas com começo, meio e fim. E aí depois a gente puxa mais uma. Pode ser que em um determinado projeto, você tenha, né? Algum, vou chamar aqui de um lead time. Então, um tempo de espera, alguma atividade, você iniciou, você trouxe para a coluna do fazendo, ela ainda não concluiu, mas pode ser que você esteja esperando a ação de alguém, né? Alguma resposta. Aí nesse caso, faria sentido você puxar um segundo cartão para a coluna do fazendo. E aí, o que é super importante? Trabalhar com prazos, né? Conseguir fazer, por exemplo, um ritual que a gente chama de reuniões diárias ou dailies com a equipe de 15 minutos, né? Um sync que a gente fala, só para sincronizar a equipe ali e dar visibilidade. Olha, eu estou aqui nessa coluna do fazendo, vou terminar esse ponto aqui hoje ou esse ponto aqui, ele vai até amanhã, essa atividade vai até amanhã, mas que a gente consiga fazer esse alinhamento, né? Essa sincronização entre a equipe para que a gente perceba que está todo mundo focado, todo mundo sabe o que precisa ser feito e que as coisas estão evoluindo. Então, esse qualquer método, né? Mas aqui especificamente o Kanban, que ele traz uma gestão à vista, ele faz com que a gente não esqueça das coisas, né? Ah, eu coloquei uma demanda ou uma atividade importante do projeto e aí ficou com a Laura e a Laura não dá satisfação e ninguém sabe se aquela atividade está esquecida, foi postergada, qual é o motivo, se ela está evoluindo, se ela foi concluída. Então, desta forma, as coisas ficam mais transparentes e as equipes mais produtivas, né? Todo mundo podendo observar o que precisa ser feito e em que ritmo isso está andando. Isso também ajuda muito, por exemplo, se eu tenho uma tarefa, né? Então, eu terminei aqui minha tarefa, minha atividade. Coloquei meu card lá na coluna do feito e vou puxar uma outra. Mas para essa outra que eu vou puxar, né? Do a fazer para o fazendo, eu precisava que você terminasse a sua. E eu vejo que o seu card continua estacionado ali no fazendo. Então, isso já me dá, né? A perspectiva, a possibilidade de eu conversar com você e entender quando isso vai ser concluído, porque a sua atividade pode impactar a minha. Ou também eu falo, tudo bem, eu vou esperar esse tempo e vou puxar uma outra atividade. Então, ajuda nessa sincronicidade, né? Nesse ritmo do time, para que as coisas possam acontecer de uma forma mais fluida. Me conta, você já usou o Kanban em alguma situação? Você gosta dessa ferramenta, desse quadro para gerenciar projetos? Para dar visibilidade para a sua equipe? Para que você também entenda, né? Possa acompanhar um pouquinho a evolução das coisas? Então, deixa aqui para a gente a sua experiência. Eu vou adorar saber como foi a utilização do Kanban para que você seja cada vez mais um RH estratégico. Que é focado e sabe o que precisa fazer na prioridade correta. Esse foi mais um vídeo da série RH estratégico de A a Z. Estamos aqui na letra K, mas a gente já gravou aí todos os vídeos anteriores. Então, corre aqui na playlist, coloque em dia os vídeos, vai valer a pena para o aumento do seu repertório. Aproveita também e ajuda a gente a divulgar esse canal para a comunidade de RH. Para pessoas que, assim como você, podem se beneficiar desse conteúdo. Então, compartilhe o vídeo, mas também se inscreva, deixa seu like aqui. E assine o sininho para você ser avisado na próxima letra que a gente lançar aqui do nosso alfabeto. SALT. Transformation Insights.